Duas pessoas ficaram gravemente feridas depois de um acidente entre uma carreta e um carro na manhã desta sexta-feira. Olha a pancada! Gente do céu! Ué, tava chovendo lá, Jarão? A batida foi registrada na BR-262, na saída de Manhuaçu pra Reduto. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma pessoa foi socorrida inconsciente, né, em estado grave. É, já a outra estava consciente, mas confusa e com ferimentos graves, né. Os dois foram encaminhados para o hospital César Leite. Ô gente, eu torço pra que ninguém tenha acidente, fui o Lamonier. Mas em 1999, em Juiz de Fora, no dia do aniversário da minha filha Juliana, eu sofri um acidente, ela tava fazendo três anos. 21 de novembro de 1999, eu sofri um acidente, aliás, 21 de novembro de... é isso mesmo, de 1999. Eu sofri um acidente gravíssimo de Juiz de Fora. E aí, tô lendo aqui os meninos falando a questão da pessoa que ficou inconsciente, ou que ficou consciente, mas ficou confusa. A gente fica no estado, parecendo uma barata tonta. Diz que eu falava tanta doideira... É, quase morri, viu, Lamonier? Mas o Papai do Céu cuidou de mim, por isso que eu não gosto de ver esse trem de acidente aí, ó. Olha só. Cuidado nas estradas, gente. Nós estamos num calorão danadora, pronto, vem previsão falando que vai cair chuva. Aí, então, assim, cuidado, gente. Olha só como é que fica. Não, é daqui pra ali. Acidente é daqui pra ali, não brinca com isso, não.